Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre um assunto muito polêmico que é incesto. Ficou curioso pra saber o que eu vou falar sobre este assunto então? Bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação vários links, sendo que um deles é o método de respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Essa história aconteceu nos Estados Unidos, então a mãe ela se separou da criança bem pequena, ela já tinha muitos filhos e tal e depois de um tempo eles se reencontraram pelo Facebook e começaram a trocar uma ideia, se encontraram, rolou um clima, se beijaram e depois rolou aí um sexo entre mãe e filho. Eles alegam que eles têm um lance chamado atração sexual genética, né? Por eles terem aí um DNA bem similar, bem próximo, eles falam que eles têm essa atração. Eu particularmente penso que dentre tantas pessoas do universo, você vai se apaixonar, cara, justo pela sua mãe ou pelo seu filho Tudo bem que no caso deles ficaram distantes bastante tempo, não cresceram juntos, não criaram aquele vínculo mãe e filho mas mesmo assim são mãe e filhos, né? O incesto é considerado crime em todos os 50 estados dos Estados Unidos. E assim, o que eu penso disso? Cara, eu sou contra. Sei que tá difícil encontrar alguém, tá? Difícil encontrar alguém sim, alguém bacana Mas não justifica, né, gente? É family. Poxa, family não rola. Alguns familiares dela aceitam a relação, como é o caso do ex-marido de Mônica, Dayton Chaves que é pai de dois dos nove filhos que ela tem. E ele falou assim, eu os apoio, gostaria que o governo parasse de se meter na vida deles e deixasse eles viverem suas vidas normalmente. E você, de casa, o que você acha dessa história toda? É a favor? É contra o incesto? Tem muita gente que pode até falar assim, poxa, mas eles são maiores de 18 anos a vida é deles, então deixa pra lá. Quero que vocês me deixem aqui nos comentários a opinião Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube Compartilha esse vídeo com outras pessoas Tenho certeza que elas serão muito beneficiadas com todo o conteúdo que eu coloco aqui no canal Siga lá nas redes sociais, vou deixar todos os links aqui na inbox de informação Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante Fique na paz e até a próxima! Tchau!